Torço pro glorioso clube atlético meu Quando digo que és o maior eu sei que não é Eu carrego comigo o sangue do ser alvinegro Vou cantar e apoiar o galo no Brasil inteiro Eu enludo meu choro quando eu sei que não dá Mesmo sofrendo aos montes canto ainda mais Tu és sempre o primeiro, vamos sempre avante És o maior de mim, sou do galo amante Torço pro glorioso clube atlético mineiro Quando digo que és o maior eu sei que não é Eu carrego comigo o sangue do ser alvinegro Vou cantar e apoiar o galo no Brasil inteiro Eu enludo meu choro quando eu sei que não dá Mesmo sofrendo aos montes canto ainda mais Tu és sempre o primeiro, vamos sempre avante És o maior de mim, sou do galo amante